Música Galera, antes de começar o vídeo Eu quero que vocês se inscrevam no canal do meu amigo Que ele só grava Minecraft, 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 Minecraft e Minecraft Ele só joga isso, ele não para, nem para jogar um pouquinho de Roblox Ele grava várias vezes legais, né Então gente, o link desse canal está na grande descrição Que o nome desse canal é Isaac Gamer E, ou Isaac Game Vir Então né, eu não sei, é porque é bem difícil falar Então gente, o link desse canal está na descrição, né Eu recomendo que vocês também se inscrevam no meu canal Porque a gente está quase chegando em 50 inscritos Temos 49 inscritos Eu quero muito chegar nesses inscritos Para eu conseguir gravar o meu primeiro vídeo de Minecraft E chega de enrolação Bora para o vídeo Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal do João Gabriel E hoje eu vou jogar Pig Então já deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho E bora começar Gente, se chegamos a 50 inscritos Eu vou gravar meu primeiro vídeo de Minecraft Então eu também posso mostrar um tour pela minha mansão, né Que eu... Pela minha mansão, mas só que... Eu vou fazer um tour sim Então bora gente Estamos no capítulo 8 Então... Vamos esperar chegar o vídeo Olha, eu vou até abrindo essa porta aqui Ai não, a Mauve, a Mauve A Mauve Não vale, vou sacar a arma nela Vou dar Eu consegui atingir Ai Meu Deus A Mauve Ai não vale, né Ela tá trapaceando Ela não quer ninguém na saída Uau, eu vou proteger E o... O Minitum vai E consegue todo mundo de jogo Ai não vale Eu vou dar um tiro nela Aí vai botar Tudo normal Tá Eu vou sacar a arma na cara Ah, não Ah Já foi feita Eu tenho... Ah, errou o tiro Errou o tiro Ferrou Deu ruim pra ele Eu tô com uma bala Eu tô com uma bala, moço Foi Eu tenho uma bala na mão Vai, vai, moço Eu descobri o seu golpe Porque Quando aplica o seu golpe Você fica desprotegido E é nessa hora Que eu vou levar Ai, ele pegou a bala Eu tô... Errou o tiro Vou dar pra ele Se ele errar Já era Ferrando Vou pegar a chave Depois Ainda Vamos lá Mano, mano, mano Mano, mano Mano, mano, mano Mano, 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 mano To leit II Tomar que não esteja Nenhum Arma! É, é, consegui Arma Adeus, Mouse, eu vou te matar Ou melhor, eu vou te dar um tiro Né? Ah, gente Se vocês quiserem que eu grave Um vídeo pelo meu computador Eu posso até fazer isso um dia Mouse, cadê você? Gente, viram a mouse Toma Ela merece isso Agora para de ficar trapaceando Para de ficar Ficar trapaceando Olha, ia até pegar o martelo aqui Só que Olha, matou uma Ah, pegou a chave Tá parado, eu vou pegar mais bala Tudo bem Tem bala aqui para mim? Tem bala? Mano, o cara gastou todas as balas do jogo Podia ter como amizade Mas não Ele quer fazer isso Aí vai dar ruim Todo mundo sabe que deu ruim Vamos lá, né? Abra o alho em cima Vamos lá O alicate Ou melhor, a ferramenta Ai, não dá para abrir Não Abri Vamos pedir a abrir de uma temperatura boa Agora só resta pegar o código e escapar, né? Vamos lá Pegaram 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 o código, mano Pegaram Eles pegaram o código Sobe Sobe Pula Pula Pum Abriu Abriu a porta Eita Eita Agora Agora vai ficar na frente da porta de vez Ferrou Tem mais alguma balinha aí Para eu dar um tiro Nessa 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 mouse aí Nessa tubulação aí Ah, gente Se quiserem que eu grave uma live, né? Deixem aí nos comentários também Que eu posso gravar Live, né? Meu Deus Cadê o código, mano? Olha Eu estou com um alicate Não estou com nenhum código 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 Eu não estou com nenhum código A menina está comemorando Vou matar Ela está com Morreu Ferrou Só é só pegar o código Tem uns três minutinhos Ali o código Ali Eu não tenho nenhum meme Mas tudo bem Vou abrir a porta de uma vez por todas Todas Né? Vamos lá Vamos lá Abri Abri a porta Agora eu não sei o que eu faço Preciso de arma Preciso de arma Preciso de arma para dar um tiro na pile Deve ter uma arma aqui dentro Ai, nada Vou tentar dar um drible na mouse Conseguir escapar Vem mouse Ai, não vale, né mouse Eu abri a porta de longe Só tem eu Preciso pegar a arma De jeito Eu tiro o tropeio Vou dar um tiro na mouse E vou conseguir escapar Se tiver uma bala aqui Para mim Nada aqui Só temos dois minutinhos Para escapar Eu vou achar que está com bala O cara gastou todas as armas Meu Deus Meu Deus, cara Não era para gastar todas as balas Não, né, meu? Aí não Vou tentar trollar a mouse Vem Tá espertinho hoje, hein Tá espertinho Pedir extremamente Pedir extremamente Não tem nenhuma bala Eu disse para não gastar todas as balas Ih, saiu 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 Não É para entrar no robô Eu disse para não gastar todas as balas Viu? A culpa é do homem que gastou todas as balas Se sobrasse para mim Eu ia dar um tiro na pedi Aí todo mundo ia escapar E na paz Mas só tem ele, cara É tão louco Acabou Pedir ficou parada Caraca Eu consegui escapar Pedir ficou parada Ah, estou lá esperando Meu Deus A pedi ficou parada Olha lá Só tem uma menina A pedi está lá parada A pedi estrela Eu consegui escapar dessa tal de mouse espertinha Ela saiu do jogo Ela saiu do jogo, virou bote Mas pelo menos eu escapei, né E ela não escapa Eu disse para não prisão na treta Vamos lá, gente Quando eu vou ter no próximo eu volto Mentira Mentira Não vou passar o vídeo, não Vamos no outro post Que é meu mapa predileto Vamos lá Out post Out post Out post Out post Infection Eu não gosto de Infection Infection eu odeio Eu odeio Infection Eu não quero morrer Eu quero escapar Eu não quero Infection Eu não quero Infection Eu disse que eu não quero Infection Eu não quero Infection Eu não quero Infection, não Eu não quero Yes Gente, eu amo traduzir mapas Então eu vou traduzir Então é aqui de onde veio o sinal Tô traduzindo, tá, gente Parece que vamos ter que eu entrou, então Será que mais alguém está se sentindo mal com isso? Não consigo me mover Eu não consigo me mover Por que nós não conseguimos se mover? Foi Só de agachar eu consigo me mover Só de agachar eu consigo me mover Vou fazer isso De qualquer forma De qualquer forma De outro eu faço isso Eu amo fazer isso Ai, quase Por que eu acho Eu amo Ai, eu não consegui me pegar Eu estava Eu consegui, mas Ai, não Não, não vou fazer isso Ah, já, já É claro que é já Vamos lá Eu odeio ficar em primeiro O que é aquilo Aquilo é alguma coisa Aquilo é o fantasma da bunny, gente Vamos lá Depois Depois, quando eu acabar o vídeo Eu vou pausar para ver O que é aquilo, ok? O bot está lá Ah, vou disparar Ah, vou desperta Ele já faz um bunny Para causar Meu Deus Será que ele vai nos pegar? Está todo mundo trolando ele Ferrou para ele Ferrou para ele Ferrou é para ele Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se a bunny está viva Galera Galera Vamos descobrir isso agora, mano Vamos descobrir outro dia, mano Vamos ver se a bunny está viva Vamos ver se a bunny está viva Você nunca vai me pegar, baby A baby nunca vai me pegar daqui Mas então galera Esse... Ufa, quase eu caio Quase Meu Deus Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Falou, beijão E... Eita, não consigo pausar o vídeo E tchau